Se transformássemos todos os títulos de One Piece em níveis de poder e ranqueássemos como foi feito no vídeo de nível de poder em One Piece aqui no canal, o Luffy começaria no último nível, já que só veio a ser um dos supernovas quando chegou em Sabaoth, mas acabou evoluindo tanto até o ponto de ter nível de poder suficiente para se comparar a um Yonkou. Mas a pergunta que fica é, em que momento o Luffy atingiu cada tier até se tornar tão forte quanto um Yonkou? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de nível de poder em One Piece, dessa vez falando sobre o Luffy e como ele atingiu cada tier de poder até chegar em Yonkou. Mas esse não é o primeiro vídeo falando sobre nível de poder, vocês vão estar vendo os outros vídeos, e se quiser assisti-los é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vice Almirante. Como falei, antes de ter uma recompensa de 100 milhões de beris, e antes de chegar a Sabaoth, em título o Luffy só era mais um dos milhares capitães piratas que entraram na Grand Line, mas à medida que ele foi evoluindo foi se tornando mais forte e subindo vários níveis. Só como capitão, sem gear 2nd ou 3rd, ele já tinha nível de poder para bater com o Vice Almirante da Marinha, então na nossa list inicial, o Luffy entraria no tier Vice Almirante. Mesmo que os Vice Almirantes estejam a um passo de Almirantes, isso só é verdade em relação ao seu título, e não a nível de poder. Mesmo os Vice Almirantes não foram de grande ajuda na Guerra de Marneford, por exemplo. Ao longo de toda a guerra, não vemos nenhum deles derrotar um único capitão pirata que seja, e olha que tinham muitos capitães aliados do Barba Branca, e muitos deles não eram tão fortes. Sem contar que o Mumunga e o Dalmatian foram pra cima do Luffy completamente desgastado, e não conseguiram parar ele. O mesmo Luffy que sem nenhum gear foi capaz de vencer dois personagens extremamente fortes e usuários de Logias, como o Crocodile e Enel. Mesmo que nessas duas ocasiões específicas, ele precisou muito da sorte em descobrir a fraqueza de um e ser a fraqueza do outro. Mesmo sem usar os seus gears, o Luffy ficaria nesse tier, mas se usasse, seria um dos mais fortes, já que tem outros personagens fortes, como Smoker, Momusagi, Shaton, Garp e Tsuru. Super novo. Após enfrentar a CP9, o Luffy desenvolveu duas novas técnicas. Essas são o Gear 2nd e 3rd. Duas técnicas responsáveis por derrotar tanto o maior assassino da CP9, quanto outra dos Shichibukais. Foi mediante essas duas técnicas que ele evoluiu ao ponto de ganhar uma recompensa de 300 milhões de beris antes de chegar a Sabaoth, e ganhou o título de Super Novato, ficando somente atrás do kit em relação à maior recompensa. Com essas duas novas técnicas, o Luffy também adquiriu nível de poder o suficiente para sair do tier vice-almirante para o nível Super Nova, e um dos mais fortes. A gente até pode ter uma confirmação disso nos arcos posteriores, já que o Luffy não teve tempo para evoluir e só se meteu em confusão tanto em Pell Down quanto em Marine Forte, mas em todas as vezes tirou forças de onde não tinha e continuou seguindo em frente, comandante de Yonkou. Após o timeskip, o Luffy e os outros entraram de cabeça na segunda metade da Grand Line, só que dessa vez preparados e mais fortes. O Luffy, por exemplo, aprendeu o haki da observação e do armamento, e aprendeu a usar o seu haki do rei, mas também desenvolveu suas técnicas para não terem mais efeitos colaterais, e desenvolveu o Gear Force. Só com esse kit de habilidades ele já poderia ser considerado como nível comandante de Yonkou, mesmo que de segundo ou terceiro nível. Foi esse Luffy que venceu o Doflamigo com o Gear Force e até um dos comandantes doces da Big Moon, e olha que ele nem tinha dominado o Gear Force por completo. Nessa ocasião, ele até usou uma variação do Gear Force, o Tankman, e no final venceu sem muitos problemas. Ainda no arco de Holy Cake, o Luffy lutou contra o Katakuri, o primeiro e mais forte comandante da Big Moon. Ele tinha um kit de habilidades muito bom, era usuário da Motimoti no Mi Despertada, tinha os Hakis mais fortes que o Luffy e ainda conseguia ver alguns segundos no futuro. Mesmo assim, o Luffy evoluiu ao ponto de também prever o futuro, e usou mais uma variação do Gear Force para vencer, nesse caso, o Snakeman. Mesmo vencendo um primeiro comandante, o Luffy ainda estava cheio de pontos negativos, mas a adição do Gear Force e o haki da observação avançado deixaram ele muito forte, e ele cabe muito bem nesse nível, ainda como um dos mais fortes. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos falando sobre nível de poder em One Piece, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Chichi Bokai. Após chegar em Wano, o Luffy foi obrigado a evoluir ainda mais se quisesse ter a chance de vencer um dos Yonkoules, então aprendeu o haki do armamento avançado, e teve um controle maior sobre o seu haki normal. Ele desenvolveu por completo o seu Gear Force, ao ponto de não perder todo o seu haki ao se transformar. Foi mediante essa evolução que ele finalmente pôde dar dano no Kaido, e o Yonkou foi pressionado, até que resolveu lutar a sério. Mas também descobriu que poderia revertir seus golpes com o haki do rei, e se tornou absurdamente mais forte. Nas palavras do Kaido, só alguns dos mais fortes conseguem imbuir seu haki do rei nos seus golpes. Então ele foi lá e provou pro Kaido que fazia parte desse grupo. Após isso ele pôde acertar o Kaido com golpes tão absurdos que nem tocapam fisicamente no Yonkou. Por mais que esse seja um poder mostrado só pelos top tiers de One Piece, ainda assim o Luffy tinha recém aprendido esse poder, e ainda não foi o suficiente pra vencer a criatura mais forte de One Piece. Por isso, acredito que mesmo tendo aprendido o haki do armamento avançado e rei avançado, ele ainda fica no nível dos shichibukais mais fortes. Sem contar o fato que ele derrotou vários deles, mas levando em conta que os mais fortes poderiam muito bem ser primeiro comandante de Yonkou, ou até mesmo Yonkouz, como aconteceu com Barba Negra depois da morte do Barba Branca, ou como aconteceria com Mihawk pela criação da Cross Guild, mas acabou acontecendo com Bug, que também foi um dos shichibukais e passou a ser Yonkou. Então acredito que o Luffy fica nesse tirã aqui, com todos esses power ups que ele teve. Ele fica entre os shichibukais mais fortes, Almirante Bar e Yonkou. Como eu falei no tópico anterior, o Luffy não conseguiu derrotar o Kaido só com as duas evoluções anteriores que ele teve, que foi o haki do armamento avançado e o haki do rei avançado. Não só isso, mas ainda foi derrotado e quase morto duas vezes, depois de ter esses dois novos poderes. Mas aí ele sincronizou seu corpo e sua mente com a sua Akuma Nami, no que resultou no despertar da sua fruta, e a adição de dois novos poderes ao seu arsenal. Tanto a transformação típica de uma Zoan, que dá todo um boost de poder absurdo, quanto despertar de uma Paramestre, em transformar ou dar propriedades elásticas a tudo que ele toca, inclusive outras pessoas, objetos ou elementos. Com esse novo poder, o Luffy brincou de todas as formas com o Kaido e deu muito dano. Mas mesmo assim, o Kaido tankou tudo isso e só ficou de joelhos por cansaço, e não pelos danos que ele recebeu. O Luffy então precisou se transformar mais uma vez no Gear 5, para só assim derrotar o Kaido. Mesmo assim, o Luffy não derrotou o Kaido sozinho. Foi uma força-tarefa absurda para o Kaido cair. Se ele fosse o último chefão de um jogo, poderíamos dizer que os primeiros a darem dano no Kaido, ou tirarem uma porcentagem da sua vida, foram os Bainhas Vermelhos. Depois vem os cinco Super Novas. Depois veio um Luffy Solo. Depois veio a Yamato Solo. Depois foi Luffy, Yamato e Momonosuke contra o Kaido. Depois o Luffy sozinho de novo. E depois o Luffy Gear 5 duas vezes para o Kaido cair. Tudo isso me diz que o Luffy ainda não tem nível de poder comparável ao do Kaido, já que ele não derrotou ele sozinho. Mas sim precisou da ajuda de todo mundo, ou todo mundo contribuiu para o Kaido cair. Por isso me questiono se no Gear 5, o Luffy chegou ao nível de Almirante como um dos mais fortes, ou já está entre os Yonkous. Só que lá embaixo, ou entre um dos mais fracos, ou ainda não evoluiu ao ponto de chegar entre os mais fortes. Mas uma coisa é séria, não tem muita diferença entre eles. Ainda deixando claro que a entre aspas Tum Force que o Luffy supostamente tem, e mostrou na batalha contra o Robloot, não é algo que vai ser usado para definir as batalhas. A gente não vai ter um Luffy sendo derrotado por um inimigo, e apelando para a Tum Force para vencer depois. O que ele vai fazer, e fez na luta contra o Robloot, é deixar a luta mais engraçada com essa, entre aspas, Tum Force, como ele fez criando um óculos para simular-se um homem bala de canhão. Mas no final, ele venceu Robloot com seus punhos, e manipulação do seu elemento no seu despertar. Nada de Tum Force. E o Luffy foi derrotado só pelos punhos do Luffy, não por Tum Force. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você concorda ou não com essa lista. Você acredita que o Luffy está entre os Almirantes mais fortes, ou entre os Yonkous mais fracos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A gente tem outros vídeos falando sobre nível de poder em One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar. Se tiverem gostado desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!